Então nessa vídeo-aula vamos aprender a como transformar uma conta padrão do usuário em administrador com um macete bem antigo e que ainda funciona no Windows. Estarei usando o Windows 11 como referência, mas o tutorial é válido também para o Windows 10. Aqui no meu caso eu estou logado com uma conta administrador, mas eu irei criar uma nova conta com privilégios padrão e irei mudá-la para admin. Lembrando que esse tutorial é válido para quem tem conta offline, uma conta comum com usuário e senha, sem estar vinculada a Microsoft, tá bom? Caso você faça login com uma conta vinculada ao seu e-mail da Microsoft, aí talvez esse macete não irá funcionar, tá bom? O tutorial se aplica a contas comuns. E pronto, criei minha conta, vou alterar o tipo dela para usuário padrão. Então para vocês transformarem uma conta padrão em administrador, galera, vocês precisam utilizar um macete onde você precisa abrir o CMD através do botão de acessibilidade do Windows. Veja que por padrão ele executa esse menu, então vamos fazer uma modificação que vai fazer ele abrir o CMD por aqui. E já já vocês vão entender porquê. Então agora o primeiro passo é acessar o menu de opções de boot avançado do Windows, aquele menu azulzinho, ou utilizar um pendrive bootável para abrir o menu de instalação do Windows. Pode ser um pendrive bootável do Windows 10, Windows 11, ou até mesmo uma versão um pouco mais antiga do Windows. Por aqui você poderia, por exemplo, acessar o menu de opções avançadas, segurando o Shift, vindo no botão Power e tocando em reiniciar. Daí ele já se carrega. E aqui em resolução de problema, o meu está em inglês, mas resolução de problema, algo assim. Você vem em opções avançadas e abre o prompt de comando. Geralmente eu não gosto de abri-lo dessa forma, porque ele fica meio restrito, meio limitado, tá bom? Uma segunda forma de abri-lo é você dando boot no Windows, e quando aparecer aquela tela de carregamento com o logo do Windows, você aperta o botão Power e segura, até sua máquina se desligar. Faz isso várias vezes, umas duas, três vezes, e ele vai abrir o assistente de reparação. E por ali você consegue abrir esse menu de opções avançadas de boot do Windows também, tá? E a forma que eu recomendo é com o pendrive bootável, que é o que eu irei fazer. Quando a janela de instalação do Windows se abrir, você aperta Shift F10, isso vai abrir o CMD do Windows, ou você pode clicar em avançar, reparar o computador, e aqui na solução de problemas, tocar sobre prompt de comando. Então aqui dentro, vamos digitar o comando, deixa eu dar um zoom aqui primeiro, vamos digitar o comando Notepad, e apertar Enter, isso vai fazer o bloco de notas se abrir. Aqui, toque em File, Arquivo, Abrir, este computador, aqui você vai localizar o disco local onde o seu Windows está instalado. No meu caso, a partição do Windows é a letra D. Para confirmar, basta observar se ela contém essas pastas, Arquivos de Programas, Usuários, e a pasta Windows, e suas subpastas. Então aqui eu sei que essa é a partição da minha instalação do Windows, letra D. Então você vai fazer a mesma coisa, e vai gravar a letra da unidade na sua mente. Em seguida, pode fechar o bloco de notas, e de volta aqui no prompt de comando, você vai digitar o seguinte comando. Move, espaço, letra da unidade, dois pontos, barra invertida. Essa barra se encontra logo acima da tecla do Windows, com o logotipo do Windows. Digita o Windows, barra invertida, System32, barra invertida, Utilman.exe, espaço, vem aqui, copia o endereço, cola, vou diminuir o zoom, digita novamente Utilman, porém coloca o número 2, .exe. Após isso, aperte Enter. Aqui utilizamos o comando Move, que serve para mover arquivos através do CMD, mas ele pode ser utilizado também para renomear um arquivo, e foi isso que eu acabei de fazer aqui. Então renomeamos o arquivo Utilman para Utilman 2. Já já vocês irão saber porquê. Muito cuidado aqui com o espaço entre um endereço e outro, tá galera? Na hora de copiar e colar o endereço. Às vezes você dá um espaço aqui, ele cola e insere mais um espaço. Pode ser que dê erro e o arquivo não é criado, tá bom? Em seguida digite o comando Copy, espaço, cola o endereço novamente, letra da unidade, dois pontos, barra Windows, barra System32, cmd.exe, espaço, cola o endereço novamente, dando Ctrl-C, Ctrl-V, Utilman.exe, e aperte Enter. O comando Copy serve para realizar cópias pelo CMD do Windows, cópia de arquivos. Então aqui o que a gente fez foi criar uma cópia dentro da pasta System32 do arquivo cmd.exe, porém renomeamos essa cópia para Utilman.exe. Feito isso, vocês irão digitar WPE útil, espaço, reboot. Isso vai fazer o Windows se reinicializar, sair do assistente de instalação e se reinicializar no seu modo normal. Então de volta aqui na tela de login do Windows, observe o seguinte, se eu tocar sobre o botão de acessibilidade, o cmd vai se abrir. Então aquele arquivo toman, ele serve para abrir as opções de acessibilidade quando tocamos nesse botão, mas com esse truque nós fazemos ele abrir o cmd ao invés disso. Então aqui expando o cmd, e dentro dele digite o comando Ctrl, espaço, User, Passwords, 2, dessa forma, e aperte Enter. Em seguida o Windows vai abrir a janela de conta de usuários. Lembre que eu criei mais uma conta, a minha conta Leo tem privilégio de administrador, e a Leo Musashi é um usuário padrão. Então selecione a conta que você quer dar privilégio de administrador, toque sobre propriedades, o meu está em inglês, tá bom? Aqui você irá navegar até associação de grupo, Group Membership em inglês, e aqui você terá duas opções, usuário padrão e administrador. Então para dar privilégio de administrador à sua conta, basta selecionar essa segunda opção e tocar em Apply, Aplicar ou OK. Ou se quiser mudar a conta de administrador para padrão, marca essa primeira caixa, tá bom? Então vou dar privilégio de administrador à minha conta padrão, vou tocar em Aplicar ou OK, lembrando que o meu está em inglês, tá bom? OK. Após isso pode fechar o CMD. E agora eu vou fazer o log na minha conta Leo Musashi. E se eu acessar o painel Configurações, tocar sobre Local Account, Conta Local, vejo que minha conta aparece com privilégio de administrador. Se eu vir aqui nesse menu, a mesma coisa, a conta está como administrador. E se eu acessar o comando Ctrl User Passwords novamente, ambas as contas estão como administrador da máquina, tá bom galera? Lembrando que após realizar as operações, é necessário voltar o arquivo Ultiman para o seu modo normal, para que você consiga utilizar os recursos de acessibilidade. Então para isso, faça o logout da conta, debute no seu pendrive bootável, e aqui repete aquele processo. Aperta Shift F10 para abrir o CMD. Digita Notepad. Enter. File. Arquivo. Abrir. Esse computador. Diz colocar onde o Windows está instalado. Pasta Windows. System 32. Exibe todos os arquivos. Aqui procura o arquivo Ultiman. Está lá embaixo. Então aqui temos dois, lembra? Esse com o nome de Ultiman, executa o CMD, é o arquivo falso que a gente criou. Vamos deletá-lo. Aqui é normal ele não atualizar, tá bom? É só apertar F5. Mas já aproveite, selecione o arquivo Ultiman 2, aperte F2, e renomeie-o para Ultiman normal. E pronto. Vou dar um F5. E se eu voltar aqui embaixo, o arquivo Ultiman falso foi deletado, e somente o verdadeiro existe. Tá bom? Após isso é só tocar em Cancelar, fechar tudo, e iniciar o seu Windows normalmente. Então é assim que mudamos uma conta de padrão para administrador com esse pequeno macete. Um antigo macete, mas que ainda funciona. Eu usei o Windows 11, mas funciona no Windows 10 também. Tá bom, galera? É exatamente a mesma coisa. Então se essa videoaula te ajudou, por gentileza, deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos.